Música Leitura da Bíblia Sagrada Números 30 E falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo, Esta é a palavra que o Senhor tem ordenado. Quando um homem fizer voto ao Senhor ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra. Segundo tudo o que saiu da sua boca, fará. Também quando uma mulher, na sua mocidade, estando ainda na casa de seu pai, fizer voto ao Senhor e com obrigação se ligar. Música E seu pai ouvir o seu voto e a sua obrigação, com quem ligou a sua alma. E seu pai se calar, para com ela, todos os seus votos serão válidos. E toda obrigação com quem ligou a sua alma, será válida. Música Mas se seu pai lhe tolher, no dia que tal ouvir, todos os seus votos e as suas obrigações, com quem tiver ligado a sua alma, não serão válidos. Mas o Senhor lhe perdoará, porquanto seu pai lhes tolheu. Música E se ela for casada e for obrigada a alguns votos ou a pronunciação dos seus lábios, com quem tiver ligado a sua alma. Música E seu marido o ouvir, e se calar, para com ela, no dia em que o ouvir, os seus votos serão válidos. Música Música Porém, se fez voto na casa de seu marido, ou ligou a sua alma com obrigação de juramento. Música Música E seu marido o ouviu, e se calou para com ela, e não lhe o tolheu. Todos os seus votos serão válidos, e toda obrigação com que ligou a sua alma, será válida. Música Porém, se seu marido lhes anulou no dia em que os ouviu, tudo quanto saiu dos seus lábios, quer dos seus votos, quer da obrigação da sua alma, não será válido. Todo o voto e todo o juramento de obrigação, para humilhar a alma, seu marido o confirmará, ou anulará. Música 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 Confirmado-lhes tem, porquanto se calou para com ela no dia em que o ouviu. Porém, se todo lhe os anular, depois que o ouviu, então ele levará a iniquidade dela. Estes são os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés entre o marido e a sua mulher. Entre o pai e sua filha, na sua mocidade, em casa de seu pai.